A CIDADE NO BRASIL 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 CONSIGO A CIDADE NO BRASIL A子úว A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL existe competição competição que significa o que que aquele tem, o que que eu tenho o que que este tem, o que que aquele pode dar o que que eu posso dar então na pobreza muitas das vezes os nossos sábios dizem a pobreza e a riqueza a riqueza foi encontrada e foi perguntada a riqueza quem és tu? e a riqueza respondeu nós somos um povo que não vivemos sem inimigos se nós não encontrarmos um inimigo nós criamos inimigos dentro, a riqueza faz isso meu querido e amado irmão a riqueza sustenta a inimizade a riqueza vive na inimizade, convive com inimigos sempre se a riqueza não encontra um amigo ou um inimigo, alguém para ser a própria riqueza cria próprios inimigos para ela própria por isso que muita gente que sustenta a riqueza vai ver o seu sono provavelmente não é tranquilo provavelmente eram mais felizes andavam mais a vontade, falavam mais a vontade quando não tinham conhecido a riqueza depois que conheceram a riqueza para dormir precisavam de muitas substâncias químicas comprimidos precisam de segurança que não estás a entender precisam de tantas coisas por causa do que? por causa da riqueza algo que você na pobreza não encontra por isso que a aproximação dele para ti pareces um inimigo alguém que está prestes a me atacar quando você se apresenta para um rico para alguém que tem riqueza ele toma todas as medidas de precaução quem é este? é um inimigo? quer me atacar? quer me roubar? quer me fazer o que? ele tem medo até da sua própria sombra esta é a riqueza que Allah disse ou os nossos sábios disseram nós somos um povo que vivemos nos sustentamos pela inimizade se não encontrarmos a inimizade se não encontrarmos alguém que seja nosso inimigo é o próprio crio inimigo a riqueza em si cria inimigo para ti o último hadith percebam bem este hadith este hadith encontra-se no livro dos sunamis narou este hadith imam al-bukhar no seu adabo al-mufrat narou imam mohammed bin hambal hadith é de seyyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu arda meditem bem este hadith o profeta mohammed sallallahu alayhi wa sallam falou de 3 pessoas 3 tipos de pessoas que Allah não irá falar com eles no dia de qiama que Allah não irá olhar para eles no dia de qiama que Allah não irá purificar a eles no dia de qiama que significa os seus pecados que eles apresentarem perante Allah Allah não irá purificar esses pecados Allah não irá perdoá-los esses 3 tipos de pessoas que irão apresentar-se no dia de qiama primeiro shaykhun zani um adulto que comete zinah porque não um jovem que comete zinah perceberam porque que é um velho um idoso que comete zinah um homem dos seus 60 anos um homem dos seus 70 anos um homem que vai para lá e é zinador sabem porque que Allah não irá perdoar não quer olhar para essa pessoa e nem vai querer purificar porque não porque o jovem está liberado para cometer zinah não é isso é porque nessa idade a tua vontade sexual já diminuiu já não é como quando você tinha 20 anos 30 anos 40 anos você já está nos 60 ainda continua a ter força de cometer zinah começa ainda a procurar as 14 começa com essa idade você ainda quer alimentar os seus desejos que estão mortos você ainda está preparado para entrar no cabra e ao mesmo tempo ao invés de se preocupar com o que vai ser ainda você está a se preocupar em encontrar 14 selecionar as mulheres na tua frente um velho zinador Allah não vai querer olhar para ele porque ele está a desonrar a sua idade ele está a desonrar onde Allah lhe levou você já não tem 15 anos você já não tem 14 você já não tem 40 você tem 63 e ainda está a olhar ao que Allah não vai querer olhar para esse homem segundo malha com um um rei mentiroso por que será que todos nós somos ditos para mentir porque não somos reis não a mentira é proibida para todos mas quando um rei uma autoridade alguém que seja líder mente você tem tudo então ainda precisa de mentir por que você tem todo comando sobre eles e precisa mentir a eles por que você é patrão precisa de mentir por que se são teus empregados você está mentindo mais para que se você é o dono é o poderoso é você que detém o poder sobre eles mente para que qualquer autoridade qualquer líder aquele que tem autoridade sobre alguém também você é casado mente muito mente por que mulher não é tua por que que você sempre todos os dias tem que contar a história quando entra em casa a pessoa quando tem uma autoridade está proibida de mentir porque a pessoa que está abaixo das tuas ordens tudo que você falar o que ele vai dizer se ele saber que você mentiu como você autoridade que Allah já te conferiu e último pobre um pobre orgulhoso pobre orgulhoso um pobre orgulhoso vocês estão olhando esse termo de Rasul Allah um pobre orgulhoso vocês dizem pobre orgulhoso não tem tostão no bolso não tem nada no bolso e ainda se orgulha os álimos falaram o que e esse pobre orgulhoso pobres são todos muçulmanos são todas as pessoas todo aquele que necessita de algo é pobre não existe ninguém no mundo que é rico por completo o que significa você precisa de Allah em tudo você precisa das pessoas em tudo então são todos homens quando Allah falou no sagrado Al Quran Suratul Al Kalla Inna Certamente que o homem tornou-se transgressor depois dele ver estagnar sabe o que significa estagnar estagnar é alguém que acha que eu já tenho dinheiro já tenho influência é uma pequena chamada tenho aqui pessoas então não preciso de ninguém isso chama-se estagnar quando alguém se acha que já está numa posição que já não precisa de pedir favores a ninguém ele só manda então ele precisa quer dizer ele já não respeita por isso Allah diz é nessa fase que você é mais transgressor porque você se acha que eu não preciso de ninguém eu posso te mandar embora você eu posso de você vai lá queixar onde você quer você já não preciso olhar não preciso pedir favores a ninguém todos é que me querem eu não quero a ninguém e essa posição que você chegou é a posição mais perigosa porque o único que ocupa essa posição chama-se Allah 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 é independente não precisa de ninguém todos precisam dele quando você tenta ocupar a posição de Allah de orgulho quando você se acha que eu já não preciso de ninguém todos precisam de mim não preciso favor mesmo mesmo quando é para pedir algo diz dá-lá isso não precisa de pedir porque você há de dar querer como não ele não precisa então essa posição que você se sente que eu estou alguém que não precisa de ninguém Allah nessa posição Allah diz essa posição não é permitido para nenhum ser humano só o único Allah Allah que não precisa de ninguém todos nós precisamos de Allah até para ir para o banheiro para a casa de banho até para apanhar sono até para levantar até para comer até para ter as nossas próprias necessidades tudo precisamos de Allah confidunia portanto viva no mundo como se fosses uns simples estranhos vou-vos dar um último exemplo seguido narrador deste Hadith Abdelá filho de Umar quando o profeta falou naquele Hadith aquele que fizer o salato leisha com jamah é como se ele tivesse metade da noite no salá aquele que fizer o salato al fajr Hadith é narrado por Sayyidina Othmane ben Afan aquele que fizer o salato al fajr em jamah é como se ele tivesse passado toda noite no ibadah Sayyidina Abdillah só Sayyidina Abdillah mesmo quando ele perdia jamah sabe o que ele fazia não dormia toda noite ficava no ibada perdi salato leisha em jamah e assalam al al warah ficava toda noite até no fajr no ibada sem dormir que que allah subhanahu wa ta'ala nos faça nós vivermos como viveram os companheiros de rasul allah na humildade na simplicidade como passageiros do mundo wassalamu alaykum do do A CIDADE NO BRASIL